Alô Brasil, Adriano Batista cantando mais um sucesso apaixonado Os amigos me contaram que no bar a encontraram em completa embriaguez Maldizando a própria vida, confessou-se arrependida o grande mal que me fez O remorso lhe consome e ao pronunciar meu nome se pôs então a chorar Porque hoje compreendeu que um amor igual ao meu nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente por ver que tão de repente seu mundo caiu assim Mas confesso com franqueza que uma profunda tristeza veio se aboçar de mim Olhando seu retrato na parede do meu quarto que eu mesmo pendurei Minha revolta foi tanta, senti um nó na garganta, de tristeza eu chorei Minha revolta foi tanta, senti um nó na garganta, de tristeza eu chorei O remorso lhe consome e ao pronunciar meu nome se pôs então a chorar Porque hoje compreendeu que um amor igual ao meu nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente por ver que tão de repente seu mundo caiu assim Mas confesso com franqueza que uma profunda tristeza veio se aboçar de mim Olhando seu retrato na parede do meu quarto que eu mesmo pendurei Minha revolta foi tanta, senti um nó na garganta, de tristeza eu chorei Minha revolta foi tanta, senti um nó na garganta, de tristeza eu chorei 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 Música